Então bora lá, polvorel! Esse é um vídeo teste que eu não sei se... Deixa de caber na cara, que eu não sei se irá ao ar, entendeu? Eu sou uma pessoa que é atrasada na vida. Quem é atrasado, comenta aqui, eu ia gravar esse vídeo agora ou nunca, entendeu? Eu tô antes tarde do que nunca. Então vamos conversar aqui uma coisa que eu acho interessante. Chamei o Tiagão também pra botar BD, mas o Tiagão tá sempre aqui, né? Não adianta inventar que eu te chamei, né? Não. Mas hoje eu vou deixar você opinar mais. É mesmo? É. Que é sobre polvorel, uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, entendeu? Fica até o final do vídeo, você vai entender tudo. Depois você dá um dislike aí. Nossa, vai dar um like, vai ficar um vídeo show. Então vamos lá. Sobre Gugu Liberato não ter dado a herança para a mulher dele. Você leu sobre isso, Tiago? Pior que não li. Não leu. Eu li um monte sobre isso. Então por que que eu tô gravando essa porra desse vídeo? Porque tem tudo a ver, mas não tem nada a ver, entendeu? O que que eu tava vendo... Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de fofoca, mas nem tanto. O Tiago gosta mais do que eu e ele não conseguiu acompanhar. Então não seria eu que ia acompanhar. Mas mais importante do que tudo isso, é o que eu vou dizer pra vocês no vídeo de hoje. E aí a gente vai conversar junto, porque eu também não sou a dona da verdade, né? Gostaria, gostaria, mas não sou. Então o que que aconteceu? A polêmica, aí vocês vão me corrigir, mas vamos até fazer melhor do que isso. Vamos botar não o caso do Gugu. Porque não só o caso do Gugu, como de qualquer outra pessoa. Quem vai saber 100% de tudo é Deus. Porque eu acho que nem ele, né, sabe de tudo da vida dele. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente também nem entende direito, mas entende. E depois de certo ponto também não entende. E a mulher dele também, assim como todos os seres humanos, né? Eu acredito que ser humano nenhum tem a visão ampla da realidade, ou a ampla do porquê que a gente fez ou deixou de fazer uma escolha. Então o que que eu penso? Vamos supor que é a escolha de um cara, sei lá, Joãozinho, né? Não vamos botar Gugu, que é o que eu falei, a gente não sabe da vida dele. O Joãozinho resolveu não botar a herança. O Tiago resolveu. O Tiago é ricão. Tu morreu, tu resolveu não dar nada pra mim, entendeu? Por que que tem a ver o Joãozinho? Porque agora o Joãozinho virou Tiago, entendeu? Ah, é? E aí você não deu nada pra mim, entendeu? Certo. E eu criei teus filhos. Você me engravidou. Eu cuidei dos seus filhos com amor e carinho, entendeu? Entendi. Eu cuidei da casa nem tanto, porque mulher rica não cuida tanto assim da casa, a gente tem empregada, entendeu? Mas, porra, era uma mãe, entendeu? Eu era uma mãe pros teus filhos. E por que que eu não deixei a herança pra você? Não sei, é o que eu quero saber também. Mas você morreu agora, não dá mais pra tomar satisfação, entendeu? Então eu não sei por quê. Aí o que que eu, Luísa, né? Trazendo pra uma coisa de um homem, gente, isso é polêmico, mas é real. Comentou um dia sobre mim. Sobre mim, ó. Para mim. Sobre mulheres que deixam de trabalhar. Ou então, não é que deixam de trabalhar, mas não tem aquele trabalho oficial. Não tem aquele empenho, assim, do que teria se não tivesse, tipo, se casado com um cara rico. Lembrando que um cara rico, pra muita gente, é acima de 20, 30 mil reais e já é rico, né? É, claro. A gente nem precisa ficar falando de, tipo, milionários. Por isso que eu tô falando. O caso do Gugu é o de menos, assim. O que que a gente leva pra nossa vida? Aí uma vez, esse cara comentou assim pra mim. Luísa, mas a mulher gosta. Essa mulher que largou, tipo, tudo, no fundo, no fundo, ela queria largar tudo. Porque se ela não tivesse querido largar, ela não teria largado. Aí você vai lá e fala, não, mas é por causa dos filhos, porque é uma mãe e uma mãe faria tudo pelos filhos. Sim, Luísa, uma mãe faria tudo pelos filhos. Mas, no fundo, no fundo, talvez ela quisesse levar essa vida. E aí você vai colocar a questão da sociedade, tá, gente? Não tá falando aqui o que que a mulher quer ou não de verdade. Às vezes pra mulher é um baita sacrifício, meu Deus, ela não queria levar essa vida. Foi realmente de coração por causa dos filhos dela, que ela ama o emprego dela, lá, lá, lá. Mas o que é que a sociedade pensa muitas vezes? Isso, e outra coisa que a sociedade também pensa bastante é, ficar em casa não é trabalho, né? Eu já comentei num vídeo aqui também, que dona de casa, não sei o que, trabalha mais que todo mundo, se ferra mais que todo mundo, porque não tem hora pra trabalhar, né? Você é, tipo, uma escrava, entendeu? Só que, na verdade, muito homem não te valoreza, entendeu? Na tua profissão de escravo, entendeu? Caso você ache... É, principalmente se ele for rico e tiver empregados. E caso o cara não seja, não tenha... É, o cara tem que ter dinheiro, mas assim, caso ele não seja rico e não tenha empregados e você faz, é uma profissão, gente, que querendo ou não é desvalorizada, tá? Se você é exceção, por favor, comenta aqui, porque eu acredito que existam homens que sim, super valorizam, super são, enfim, sabe? Mas eu acho que o cara pode ser, no máximo, eu tô falando, gente, via de regra, porque tudo tem exceção, no máximo, grato pelo que você fez. Mas a admiração é muito difícil, a gente pode colocar, eu vou falar homem e mulher porque eu não vou ficar repetindo tudo no vídeo, mas você bota mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, inverte tudo, faz o que você quiser. Mas é muito difícil você ter admiração por um companheiro seu, que, tipo, meio que largou tudo, sabe? Você tem, tipo assim, gratidão, ou então, tipo, Ah, Luísa, não vem não, tem tantos homens que falam, tipo, Ah, minha mulher é uma mãezona, ela cuida muito dos nossos filhos, Mas, velho, se você conhecer bem esse cara, pergunta se ele tem admiração ou gratidão por essa mulher. Porque, pra quem tá chegando no canal agora, eu trabalhei, ainda trabalho, né, como conselheira. E eu via muito isso em consultoria particular, sabe? A diferença da gratidão com a admiração. E é uma coisa que eu, Luísa, pego. É claro, gente, se eu fosse casada com um cara e ele não me deixasse nada de herança, às vezes o que machuca a gente é o fato e não o dinheiro, sabe? Ainda que a gente queira dinheiro e tal, todos nós, Mas, muitas vezes, é igual você ganhar um presente, né? Às vezes, eu posso ganhar um presente caro que eu amo muito, assim, Mas, às vezes, não é por causa do dinheiro, mas pelo valor que aquilo teve, Porque, sei lá, a pessoa é mal muquirana e me deu aquele dinheiro. Ou o cara nem é muquirana, mas ele quis me deixar aquele dinheiro, aquele presente pra me agradecer. Então, se, sei lá, o Tiagão morresse e não me desse herança, Eu ia pensar que ele não teve consideração nenhuma por mim, entendeu? Ainda que eu também quisesse o dinheiro. Acho que dá pra entender, né, o que eu falei. Ah, eu entendi sim, porque você dedicou a vida à pessoa, né? Levou uma vida de família. Então, se a pessoa deixa um testamento, Porque se ele não tivesse deixado o testamento, o dinheiro já ia pra ela, de qualquer jeito, E pros filhos, entendeu? Mas, como ele deixou o testamento sem o nome dela, Se foi verdade isso, que eu não entrei a fundo. É, mas é o que eu falei. Não importa, vamos supor que a pessoa fez isso, que é a reflexão. Então, supondo que ele fez isso, né? O dinheiro foi só pros filhos e não pra ela. Então, é meio sacanagem, porque a própria lei já diz, né? Se não tivesse testamento, já ia pra ela, porque ela é família, ela é cônjuge, né? Aí a gente fala, que a gente não tá mais falando do Gugu, a gente tá falando, tipo, do Tiagão, entendeu? É. Só que aí, o Tiagão, por que que ele, então... Se ele fez isso, né? Por que que ele ficou comigo, então, né? Tipo, me mostrou pra tua mãe, mostrou pro teu pai, mostrou pra sociedade. Porque às vezes a gente fala, ah, mas às vezes não deixou porque não foi uma pessoa tão boa, assim. Tipo, meu, pode até ter sido. Mas então, por que que você não foi macho em vida, sabe? É, ficou um mistério, né? É, fica tipo, um mistério. Ah, mas querendo ou não, era uma boa mãe, por isso que eu ainda fiquei com você. Então, por que que não deixou pra mim? Porque o fato dele ter feito um testamento, mostra que ele não queria dar pra mulher. E por que que o cara manteve a mulher, se ele achava que não merecia? Pois é, então. Se ele se deu o trabalho de fazer um testamento, ele queria excluir a companheira da herança. Mas por que que ele manteve a mulher como família? Sempre junto, viajava junto, tirava foto junto. Era a mulher dele, mãe dos filhos. Ah, mas não morava na mesma casa, mas não sei o que. Mas tinha um contato junto, vamos supor, que a gente também nem morava na mesma casa. Ué, supondo isso, mas o mais comum é que mora. No caso dele, ele morava na mesma casa. Morava, não sei. Morava. É? É. Então, o que eu considero, assim, pior ainda, assim, sabe? E aí, pra que que eu tô falando tudo isso? Porque, gente, não vale a pena, cara, você abdicar das coisas, assim. Eu vou falar uma coisa bem polêmica, assim. Eu até podia me casar com um cara mó rico, mas eu ia ter o meu dinheiro também, entendeu? Porque é muito perigoso você abdicar de um monte de coisa, não só pelo dinheiro. Primeiro porque você ama aquilo, às vezes você gosta da tua profissão, você quer fazer aquilo. Ou você nem gosta tanto da sua profissão, mas você ia se sentir útil, entende? Porque eu ia também me sentir muito mal de, tipo, depender 100% de uma pessoa, sabe? Então, mesmo que essa pessoa super me valorizasse, porque isso pode acontecer também. Às vezes alguém tá me assistindo e, tipo, meu, Luiz, eu passo por isso, mas eu sou super valorizada. Tipo, meu marido é super grato e tal. Mas você, como mulher, né, barra homem, você se sente bem, assim, de, tipo, tá dependendo muito de alguém, assim. E não tá construindo alguma coisa pra sociedade. Tipo, ah, mas eu cuido dos meus filhos, estou construindo pessoas boas pro mundo. Mas a gente sabe que esse negócio não se resume só a filha, né? Tipo, o que que você tá fazendo por você mesmo também? Porque também você não fazer nada por você mesmo, só fazer pelos filhos, eu acho que acaba que fica ruim pros teus filhos também, né? Porque fica uma parada muito... É, então volta aquele ponto, né, da admiração. Por que que as pessoas que você atendia não tinham admiração por quem só cuidava dos filhos e só gratidão? Por que que faltava admiração? Cara, no meu ponto de vista, assim, claro que cada um pode ter uma motivação diferente. É porque a gente, querendo ou não, pra você admirar alguém, a pessoa tem que ser mais do que um pai, mais do que uma mãe. Tipo, isso é meio que básico, é meio que uma obrigação, assim, você ser um bom pai e uma boa mãe, sabe? Mas e uma mulher pra você admirar? Um homem pra você admirar? Tipo, o que que essa pessoa, sabe, tem que ter, sabe, além disso, sabe? Eu vejo o ser humano como coisas mais completas, assim. E aí, o que que você fez por você mesmo no seu dia a dia que te fez ser uma pessoa mais completa? E se for a pessoa falar que, ah, mas aí a mulher teve que cuidar de tudo da casa, dos filhos, não tinha tempo pra fazer outra coisa? Por isso que não pode ceder a isso, entende? Porque um trabalho de casa, de mãe, de não sei o que, te consome inteira mesmo. Se você for levar muito ao pé da letra e você querer fazer isso bem, super, mega bem, entendeu? Só que tem esse perigo. Então, o que que eu, Luísa, faria? Tipo, ah, a gente vai ter um filho. Pô, eu ia tentar nunca me esquecer de mim, entende? Ah, então é porque você não vai ser uma boa mãe. Não, porque eu acho que uma boa mãe, ela tem que amar muito ela também, fazer as coisas por ela também. E aquele clichê, né, do empoderada e de você fazer as coisas, igual o pai também, né? Tipo, um homem que também larga tudo pra cuidar dos filhos. Sabe que ele ia se sentir, tipo, um homem completo, uma mulher completa? Ah, mas a maternidade me faz me sentir uma mulher completa. Então, porque tantas mulheres que eu converso que são mães, elas me falam que não tem autoestima mais, que depois da gravidez não gosta mais dela mesma, não gosta mais do corpo, não só vive pelo filho. Então, até que ponto isso é válido pra você e pro teu filho, assim, sabe? Então, eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que tomar muito cuidado, assim. A gente tem sempre que garantir o nosso, assim. E pra garantir o nosso, a gente tem que garantir a nossa autoestima. E é muito difícil você ter uma autoestima se você depositar ela toda num norte só. Eu acho perigoso. Só que, na prática, tipo assim, a pessoa pode chegar e falar assim, tá, falar é fácil, mas e como é que eu faço isso na prática? Tipo, eu vou fazer minhas coisas e meu filho fica como? Dá pra empregada? Cuidado? Ou eu arrumo um trabalho em casa? Ela estipula uma rotina? É, eu vou falar de um caso de uma mãe, assim, que eu admiro bastante, assim. É uma mãe que, tipo, trabalha, é tipo isso, tipo, ela organiza as paradas todas e ela também coloca o papel do pai como pai. Porque se for assim, então, por que que o pai também não larga tudo pra ficar com o filho? Pois é. Ele é menos importante que a mãe, então? Entende? Então, as mulheres, assim, meio que eu admiro, assim, que eu gostaria de ser, vai saber, às vezes eu vou ser outra pessoa. São mulheres que, tipo, vêem o pai também no papel de pai. E que, na ausência dela, tipo, o filho também tá bem. Ela sabe que, tipo, o meu filho tá bem. E que ela acredita numa coisa que eu também, pessoalmente, acredito. Na independência. Eu acho que, sem querer fazer uma comparação podre, mas vocês vão entender, é que nem, tipo, um animal. Pode reparar, se você deixa uma criancinha, um animalzinho, seres indefesos, assim, em geral, sempre dependendo muito de você, se você sai, eles choram, eles ficam tristes, eles ficam loucos, sabe? Agora, se você deixa o teu bebezinho... Tem um caso desse na minha família, que acostumaram ele, tipo, muito bem com a mãe, muito bem com o pai, muito bem com a avó. Enfim, com a avó, tipo, o nenenzinho dá certo com todo mundo, assim, sabe? Hoje em dia nem tá mais tão neném, assim. E o que que acontece? Acontece, aquela criança eu tenho certeza que vai ter uma autoestima muito mais estável do que uma criança que só dependia do pai ou uma criança que só dependia da mãe. Porque você pensa também o perigo que tem pra essa criança. E se a mãe morrer? E se o pai morrer? E aí? Aí você, tipo, foi uma super mãe, um super pai, mas e aí? Tipo, morri. Como que vai ficar o teu filho? Então eu acho que a gente tem que parar de achar que o nosso filho só vai ficar bem infeliz se for só com a gente, assim. Eu acho que isso é ruim, é prejudicial, inclusive pra autoestima da criança. É como se a gente achasse que o nosso filho não pode crescer sozinho, sabe? É igual tá passando na novela aquelas mães, assim, tão mega protetores, tão assim, que acaba que nem o filho gosta tanto dela, mas, assim, tipo, gosta, mas gostaria mais se a mãe respeitasse as escolhas e a vida e não sei o quê. E como que a gente faz pra uma pessoa ter escolha, saber, ter segurança, você ter autoestima? E como que você vai ter uma pessoa com autoestima se fica, tipo, meio que você e ela enclausulada porque você acha que uma super precisa da outra sempre, né? Então é isso, pobre, que nem eu falei, cada caso é um caso, mas, assim, vale a reflexão aí. Um beijo, deixa like ou deslike, né, se não tiver gostado do vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.